O que é a interpretação sensus plenior? Vamos conversar hoje, num trechinho que eu separei pra você com o mestre Isaac Sixo e lá a gente vai falar sobre a interpretação, talvez bem conhecida aí no mundo teológico mas você deveria também conhecer se você quer interpretar bem a palavra de Deus Antes eu quero te convidar pra já ir curtindo esse vídeo, aonde quer que você esteja assistindo Curte o vídeo, assina o canal do Youtube, aperte o sininho, assim você vai ser notificado quando a gente postar vídeos como esse Também quero te convidar que aqui embaixo tem um link pra você entrar no grupo de Telegram sobre interpretação bíblica Todo dia eu posto um vídeo ou um áudio sobre interpretação e assim vai te ajudar a crescer com as técnicas dos grandes pastores, tá bom? Mas vamos lá pro vídeo? De que maneira os autores do Novo Testamento interpretaram o Antigo Testamento? Essa é a pergunta de um milhão de reais, Marcos, essa é a pergunta que hoje gera tanto debate teológico Na Academia Teológica, pra aproximar um pouquinho os nossos ouvintes desse mundo das discussões teológicas Quando a gente entra na chamada área de Bíblia, ou a teologia bíblica, essa área que você ensina bastante, a área da hermenêutica e tudo mais A área mais quente, ou o tema mais quente dentro dessa área de hermenêutica e de estudos bíblicos É a questão do uso do Antigo Testamento no Novo Esse é o tema mais quente que tá pegando fogo, é tese de doutorado pipocando em todo lugar por aí Gente escrevendo livro toda hora Porque esse é o grande tema hoje em dia da hermenêutica e dos estudos bíblicos dentro da Academia Teológica Quando a gente olha pra esse todo, desse universo todo aí da Academia Teológica A gente consegue perceber que existem cinco propostas básicas Que tentam sintetizar as maneiras ou a maneira como os autores do Novo Testamento interpretaram o Antigo Testamento São cinco abordagens, normalmente que esses teólogos quando debatem eles falam A primeira delas é uma abordagem que a gente chama de o senso pleno ou o sentido pleno do Antigo Testamento Que em latim quer dizer sensus plenior Essa é a expressão que dentro da teologia o pessoal fala bastante O que isso significa? Eles dizem o seguinte, eles dizem que os autores do Novo Testamento Eles foram capazes de olhar para o Antigo Testamento E visto que eles já estavam num momento mais avançado da revelação de Deus Do progresso da revelação de Deus Eles foram capazes de perceber no texto outras camadas de significado Que não necessariamente o autor original acessou, que ele tinha em mente Então, por exemplo, quando a gente olha lá para Abacuque no capítulo 2, versículo 4 Que é o texto que todo mundo fala, o justo viverá pela fé Basta começar o mês de outubro, esse texto pipoca aí nas redes sociais Porque é o mês da reforma protestante O justo viverá pela fé Todo mundo cita esse texto E de fato, esse é o texto fundamental que o apóstolo Paulo cita O autor de Hebreus cita, o apóstolo Paulo cita inclusive duas vezes E segundo os proponentes dessa teoria, eles estão dizendo o seguinte Eles estão dizendo que o apóstolo Paulo, visto que ele já tinha e estava num estágio muito mais avançado da revelação de Deus Ele já tinha visto Cristo encarnado, ele já tinha visto a chegada do reino e tudo mais Ele já tinha visto, ele já está naquele período de tempo que é o chamado período dos últimos dias Apocalíptico, escatológico, a escatologia já está realizada e tudo mais Então ele já está nesse tempo Ele viu o exílio do Antigo Testamento Que isso dá uma dimensão Exatamente Que essa promessa pode ser que tem alguns caminhos tortos que Deus vai castigar e depois volta Exatamente E aí então, porque ele já está tão avançado Então ele é capaz de identificar no texto veterotestamentário Camadas de significado mais profundas do que aquilo que o autor original necessariamente não estava percebendo Não estava pegando Mas que estão lá por causa da inspiração do texto bíblico Estão lá porque Deus deixou lá Estão lá porque Deus escolheu cada palavra Deus viu cada movimento Então, já que este indivíduo já está lá na frente Então ele é capaz de observar e ver Lá quando o Abacuque fala que o justo viverá pela sua fidelidade Não pela fé, mas pela sua fidelidade Literalmente em hebraico E ele está fazendo essa fala em contraponto ao povo babilônico Está dizendo, olha, o arrogante Deus vai dar cabo do arrogante Mas o justo vai viver pela fé Então o apóstolo Paulo é capaz de olhar para esse texto Nesse sentido pleno e falar assim Opa, tem mais aqui Tem mais coisa aqui E aí, então, ele vai dar esse sentido de justificação Entendeu? Isso é a primeira teoria A chamada teoria do sensus pleno Gostou desse conteúdo? Você gostaria de receber mais conteúdo sobre como interpretar a Bíblia? Aqui embaixo você pode deixar o seu e-mail Para eu te mandar o material uma vez por semana Mas deixa eu te explicar por que eu peço o seu e-mail Depois de 10 anos aqui na internet Ensinando as pessoas a lerem a Bíblia Mais de 200 mil pessoas se inscreveram nas minhas redes sociais Mas os algoritmos dessas redes sociais Faz eu chegar apenas a 2% de quem pediu o meu material Para eu alcançar a totalidade de todos que se inscreveram Eu precisaria de mais de 2 mil reais por vídeo que eu publico aqui E não tem nada de errado nas redes sociais Esse é o negócio deles Mas não é o meu negócio É o meu ministério ensinar você a ler a palavra de Deus E aprender mais sobre Deus Por isso, se inscreva aqui Que uma vez por semana Eu vou mandar vídeos de como aprender a ler a Bíblia Eu vou mandar vídeos de como aprender a ler a Bíblia Eu vou mandar vídeos de como aprender a ler a Bíblia